Índices de evaporação e intensidade de odores. A arte da combinação, usando notas de frente, intermediárias e de fundo, nos leva naturalmente a examinar os índices de evaporação e a intensidade dos odores. Eles são semelhantes à escala de notas, mas oferecem informações extras bastante úteis. Vamos aos índices de evaporação. Os índices de evaporação numa escala de 1 a 100 determinam quanto tempo um odor vai durar e esse dado pode ajudar a estabelecer se um óleo essencial é uma nota de frente, intermediária ou de fundo. Contudo, você vai notar, a partir dos exemplos que passarei, que nem sempre esse é o caso. Por exemplo, o manjericão é geralmente classificado como nota de frente, mas tem um índice de evaporação de um óleo de nota intermediária. Veja a tabela com índices de evaporação de alguns óleos. Intensidade dos odores A intensidade do odor dos óleos essenciais, numa escala de 1 a 10, revela mais surpresas, pois nem todos os óleos essenciais com notas de fundo têm um odor intenso, enquanto alguns com notas de frente têm. Embora pareçam confusas, essas anomalias simplesmente demonstram a natureza complexa dos óleos essenciais e seus aromas. Veja a seguir a tabela com intensidade de odores dos principais olhos. Saber que nota, índice de evaporação e intensidade de odor tem um óleo essencial é uma informação útil ao se criar uma combinação. No devido tempo, sua intuição e seu olfato irão ajudá-lo, mas essas tabelas são valiosas quando você está começando para auxiliar a criar combinações de óleos essenciais harmoniosas, agradáveis e esteticamente gratificantes. Depois de aprender os fatos básicos sobre índices de evaporação e intensidade, de odores, você poderá combinar seus próprios perfumes.